Outra da IDECAM, questão, diz o seguinte, reorganizando as letras a seguir, reorganizando, forma-se uma palavra que representa um ou uma, então aqui nós temos que encontrar uma palavra que represente um ou uma fruta, ou um animal, ou um esporte, ou um lado doméstico, e agora tem que mexer com palavras aqui, com letras, né, para saber, então assim, claro, você vai ficar procurando aqui, procurando ali, vai pensando, pausa aí, né, vou contar até 5 segundos, para ver se você consegue identificar alguma coisa, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ó, eu de cara, quando eu li essa questão, eu fiquei assim, caramba, o que essa palavra tem a ver, porque não está ali, aí eu reli a questão, e ele quer algo que represente alguma coisa que está ali embaixo, mas aí eu já bati o olho e vi que tinha muita palavrinha perto do que eu imaginei, aí eu fiz assim, então eu pego o L, vou começar pelo L, L, aí eu pego o I, boto ele aqui, ó, I, pego o Q, ó, Q, pego o U e pego logo o I, e boto aqui, ó, pego o D, né, pego o outro I, pego o F, pego o outro I, pego o C, pego o A aqui, ó, pego o D, se abatou, né, pego o O, depois o R, então tem a palavra aqui, liquidificador, liquidificador tem a ver com animal? Não, tem a ver com esporte? Também não, aí você fica na dúvida entre fruta e eletrodoméstico, por quê? Porque, né, a gente faz suco, bate suco no liquidificador, né, fruta, mas assim, é uma palavra que representa alguma coisa, e o liquidificador, com certeza, representa um eletrodoméstico, então é a letra D, mais uma vez, não é a A, poderia confundir, né, então a letra D, uma questão bacana, que embaixo do olho identifica a palavra, é só associar com a alternativa, e se você não consegue encontrar a palavra, você vai perder um tempo ali, vai ficando nervoso, nervosa, e aí tem que sair alguma coisa aí, que a palavra é liquidificador, questão bacaninha, que faz pensar também, do jeito que a IDK gosta de questões, de raciocínio,